E aí, galerinha do casal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E estamos aqui pra gravar mais um vídeo de Roblox pra vocês. E o que a gente vai gravar hoje? Hoje a gente vai gravar a parte 4 dos mapas mais realísticos do Roblox. É uma série onde a gente mostra os mapas do Roblox que tem os melhores gráficos. Aqueles gráficos que você fala, uau, não acredito que isso é Roblox. É aquela série pra você pegar o seu amigo que fala que não gosta de Roblox porque não tem gráfico e esfregar a cara dele na tela. Lembrando que essa é a parte 4. Então eu vou deixar a parte 1, 2 e 3 aqui pra vocês assistirem na descrição. Caso não tenham assistido, terminando esse vídeo vão lá assistir. Também peço pra vocês deixarem uma chuva de likes pra ajudar a gente. Também é muito importante inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Então o primeiro mapa que a gente vai jogar hoje é o Craftsman Lakehouse Showcase. Pra quem não sabe, mapas Showcase são mapas que são feitos só pra demonstração. Não tem nada pra fazer no mapa, é só pra você ver como é bonito. Admirar! Eu sempre gosto de começar aqui em primeira pessoa pra vocês olharem e falarem assim Não, isso não pode ser Roblox. Olha essa casa! Essa casa linda! Olha essas plantas! Olha essas plantas! É aqui! Mas aí você olha aqui os avatares, esses aqui são os criadores, tá? E aí se você der um zoom out aqui, você já vê o meu avatar aqui. Tá muito impressionante essa casa aqui. Eu vou até andar em primeira pessoa. É a casa dos meus sonhos na vida real. Olha essas pedras aqui, ó. Né? Eu ia comentar das pedras. Ele passou um pássaro voando aqui. A casa, assim, o mapa ele é pequeno, mas a casa ele é muito grande, ó. Dá até pra você ver um, tipo, uma distorção do vidro, tá vendo? Aqui a casa ela é muito detalhada. Nossa, que linda! Entendeu? Bem casa de gente rica, sabe? Bem casa de gente rica. Olha esses quadros conceitos de consultório de dentista. Aqui as portas não abrem, tá? Você meio que atravessa por elas, mas olha aqui o quarto. Que bonito! Todo conceitual, meio... Não minimalista, mas... Isso tá porque tem bastante coisa. É chique. Aqui é um banheiro. Aqueles banheiros de pedra. Nossa, que banheiro lindo! Muito bonito! E aqui o último quarto. Que acho que também é um quarto de casal aqui. Tem uma TVzinha. Vai lá pra eu ver a sua planta lá. Deixa eu ver a planta. É uma costela de anão. Tá bem feita também. Esses quadros tão muito bonitos. Tão muito realistas. A porta, a madeira. Aí aqui a gente entrando pelo hall, a gente entra na sala. Nossa, essa sala! Se você não sabe o que é conceito aberto, é porque você não assiste Irmãos à Obra. Aí tem aqui o ventilador de teto, a lareira ali. Tá muito bonita essa casa. Muito linda! Não digo que é um Playstation 5, mas dá pra pegar um Playstation 4 no começo da geração. Aqui é o quarto do casal, com uma varandinha. Meu sonho! Olha aqui, tem aquela fogueirinha ali, que vocês reúnem com os amigos. Nossa! É coisa de casa do Canadá, né? É, casa do Canadá mesmo. E aqui dá na parte do fundo, mas a gente vai ali depois. Então vamos voltar aqui. Ah, eu acho que tem banheiro embutido, vamos ver. Não, aqui sai pra casa também. E aqui? É, banheiro. Ah, e é banheiro? Banheiro. Que é suíte, né? Que tem banheiro embutido. Que já não abre. Vamos voltar aqui pra sala. Vamos ali no fundo. Ah, e aqueles banquinhos na janela, meu sonho. Ai, chegar um cafezinho, um livrozinho. Ai... Ficar olhando pra essa piscina de rico aqui. Nossa! A água da piscina não tá tão realista, tá? Não é sempre tudo que tá... Tem aquilo jacuzzi, né? Ó, tem um campinho de rico. Nossa, que que é isso, gente? Que rica! Ó o pássaro voando ali, ó. Tem até um pier na casa. Que que é isso? Tem com os barcos aqui, ó. Que que é isso? A água do mar aqui já tá mais realista. Nossa! Eu vou voltar lá, antes de terminar, que eu quero mostrar pra vocês a garagem. Os carros lá também tão muito bonitos. Ah, não. Esse carro tá bonito, hein? Ele conhece coisas de rico. Ele conhece a vida granfina. Olha aqui esse carro. Esse carro aqui, eu não sei se tá bugado, se ele não terminou ainda. Tá faltando a parte de dentro. Mas ó, caminhonete é coisa de rico. Só deu pra comprar uma parte. É, tá montando ainda. Mas esse carro tá muito bonito. E esse mapa tá muito bonito. Lembrando que vai aparecer pra vocês ali, depois dê uma pesquisada pra jogar. O próximo mapa da lista é o Relived Showcase. Ele foi criado por esse Fluor Light. Esse mapa aqui, eu já tentei gravar ele uma vez, pessoal. Me escapava ele! Só que ele era, na época, ele tava tão pesado, tão pesado, que o meu computador travou. E eu tenho um computador gamer. Eu não consegui rodar ele. Ah, eu lembro o que aconteceu. A gravação parou. E só ficou a nossa voz e parou a imagem. O computador não conseguiu rodar o jogo. E o mapa. Aí ele deu uma melhorada no mapa, agora tá rodando mais fluido. Mas vocês devem estar falando, não, isso não é possível que isso seja Roblox. E se eu der um zoom out aqui, pra vocês, meu personagem do Roblox aqui. Todo bonitão aqui nas sombras. Não, esse mapa é inacreditável. É, esse mapa aqui é impressionante. Vou voltar em primeira pessoa aqui pra vocês verem. A vegetação, a sombra, a luz, olha a água da cachoeira. A vegetação. A luz, ó, dá pra ver a fumaça. É, a umidade do ar, né? É, a umidade do ar, a água aqui, ó. Ah, não, é onde eu queria morar. Onde eu queria morrer. Onde eu gostaria de sentir um doce e um abraço da morte. Era aqui. Não, mas sério, esse mapa aqui é impressionante, né? Nossa, é muito impressionante. Aqui, ó, a luz aqui das lanternas caída. Esses criadores desses mapas showcase, eles têm uma ideia de riqueza na cabeça deles, né? Aí eu gostaria de saber se ele já presenciou esse lugar na vida dele. Acho que só em sonhos. Só em, deve ter sonhado, né? O mapa é só esse pedacinho aqui, tá, pessoal? Porque é aquele mapa que o cara só quer mostrar tudo que o Roblox pode fazer. Então, se eu... É aquele momento pra você chamar o seu amigo, falar assim, ó. Manda esse vídeo pra ele e fala assim, ó. Você falou que o Roblox não tem gráfico? Olha esse vídeo aqui. É gráficos que você quer, bebê. É gráficos que você vai ter. É isso que você vai ter. Olha aqui, mano, não dá pra falar que isso aqui é Roblox. Essa água caindo, ai, que gostoso. Olha aqui, ó, tomando só uma chuva aqui, ó. Me dá até uma depressão. Só lavando o sovaco aqui. Olha aqui a luz passando por mim, tá vendo? Dá até uma sensação de... E tô tomando uma música de igreja aqui. Com o som de pássaros e cachoeiras. Música de igreja. Então é um culto, então, que tá tendo aí. Olha aqui que bonito. Esse mapa realmente tá muito impressionante. A água no seu pé, olha isso. Olha aqui. E até o personagem fica mais bonito aqui, ó. Fica, fica um... Uma textura, né? Uma luz, né? Brilhante. Nossa, tá muito bonito esse mapa. Esse é um dos mapas mais impressionantes que eu já vi até hoje no Roblox. Esse aqui ganha de todos. O próximo mapa é o Planet Hair. Ele foi criado pelo J-Pin, pra quem for procurar. Esse aqui, provavelmente, eu não vou ter como deixar o som, tá, pessoal? Porque tá tocando uma música famosa no fundo. Se eu olhando esse visual aqui, mas a música que tá tocando combina muito com esse mapa. Depois entrem e ouçam a música. Ai, fiquei curiosa. Faz ouvir que música que eu acho. É que é... Ah, sei. É de música dos anos 80, é de ginástica. É, mais ou menos. E eu amei essas fontes de gato. Eu quero isso. Mas quem estiver olhando aqui, não deve estar achando tão impressionante. Porque, assim, essa parte das paredes tão simples, os coqueiros tão simples. O que é impressionante nesse mapa é esse pôr do sol. Olha esse pôr do sol. Olha, vamos aplaudir o pôr do sol. Aqui, ó. Eu vou mostrando meu avatar aqui, pra vocês verem que realmente é Roblox. A água também tá muito bonita. E a sensação aqui, ó, de andar em direção ao pôr do sol, ó. Vamos nadar em direção ao pôr do sol. Relaxante. É good vibes, né? Opa, aqui. Olha esse pôr do sol. Acho que é o do sol, acho que é o sol mais impressionante que eu já vi no Roblox até hoje. Do sol, dos sols. Muito impressionante. Esse sol tá muito brilhante. Não parece só, tipo, um PMG lá no fundo. É. Ele dá um efeito de luz nele. Que parece mesmo que eu tô andando em direção ao sol. Tá brilhante sem ser artificial, né? Não, tá muito bonito. Estamos correndo em direção ao sol. Ia ficar mais legal ainda se ele fizesse umas dunas de areia mais realistas. Tanto que eu cheguei no final aqui. Ai, 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 olha. E se eu cair aqui, ó. É um planeta mesmo, né? É, tem a lua também. Mas o que realmente tá mais bonito é o sol. O próximo mapa aqui é o Cosi Halloween House. É do Aerofalgia. Acho que é assim que se pronuncia. Fagia. É, vamos deixar o like aqui e vamos entrar. Olha aqui que bonitinho. Eu vou dar um zoom out aqui pra vocês verem que é Roblox mesmo. É uma casinha no alto de uma montanha. Tem um elevadorzinho. Ele é muito estúdio bíblia, essa casinha. É, parece que ele tirou da minha cabeça essa casa aí. É um mapa bem pequenininho também, essa casa aqui. Mas ela dá pra entrar lá. Então a gente vai entrar e dar uma olhada dentro da casa. Eu vou ficar em primeira pessoa pra vocês poderem ver. Olha que casinha bonitinha. Tá tocando uma musiquinha aqui bem relaxante. Olha essas abóboras. Essa textura da abóbora envelhecida. O vidro aqui, ó, tá vendo? As plantas, as flores. Aqui. Eu sinto falta da minha avó, ele fala aqui. É muito casa de vovó mesmo, né? Aí dá pra sentar aqui na poltrona. Olha o quadro ali, que lindo. Olha o couro aqui da poltrona. Textura, que boa, bonita. Ah, ele dá uns... Ele aparece esses, tipo como se fosse um pesadelo. Aí tem uns quadros, realmente. Olha esse pisca-pisca. Ai, gente. Que fofo. Que acho que são de abóboras. É. Aí aqui tem uma vitrola tocando a musiquinha que a gente tá ouvindo. Tem um som de passarinho. E é muito cozy mesmo. Aí, ó, tem um desenho. Muito confortável. Umas plantinhas. Aqui, ó. Tem uns desenhos. É meio cottagecore. Aqui, ó. Ele senta aqui e fica fazendo os desenhos dele, admirando a vista. Velas acesas. Aqui. Pô, é cheio de detalhes. O que impressiona nesse mapa aqui é os detalhes. É. Aí dá pra vir aqui na varandinha, mas não chega, dá pra cair daqui. Mais abóboras aqui, ó. Ah. Como tá bonito. Deixa eu ver aqui, ó, desse lado. Ah, mais pra cá. Mais encostar. Isso, assim. E o próximo de hoje é o Showcase Chuchu. Mas não vou fundir com o Chuchu de comer. Ele foi criado pelo Chuchu, F1. Agora vendo isso aqui, vocês devem estar pensando. Não, Vitor. Isso aí é uma animação do Estúdio Ghibli que você abriu. Não é o mapa. Sim, é o mapa do Roblox. Tanto que se eu apertar o ESC, vocês vão ver que eu tô no Roblox. Ele não dá pra andar, tá, pessoal? Ah, dá sim. Acho que a vez que eu tinha entrado ele tava bugado, então. Então dá pra andar aqui, mas não tem nada pra fazer. É só um passeio de trem. A gente já entrou no mapa estilo esse. Mas não era tão bonito como esse. Olha, o chão é espelhado. É espelhado. Então você vê o teto no chão, tá vendo? E aqui você pode ficar sentando uma das poltronas aqui. Não dá pra ficar em primeira pessoa. E ver a paisagem. E ficar vendo a paisagem enquanto anda de trem. Tem um barulho do trem. Toca uma musiquinha de fundo também. Nossa. Esse mapa aqui tá impressionante. Olha aqui. Tá, mesmo. Olha isso aqui. A textura não parece Roblox. Isso aqui não parece nem videogame. Parece uma animação, não parece? Parece. Parece desenho animado? É. Sei lá, arqueio. Só faltou a Tihiro e o No Face ali no banco. Não, tá. Isso aqui tá bonito demais. Bonito demais. Não parece aquela cena? Parece. Do Estúdio Ghibli. A viagem de Tihiro. Por isso que eu falei que era Estúdio Ghibli isso aqui. Olha aqui. É. Ah, vou ficar aqui só... Você pode ficar aqui só relaxando. Muito vibes. Relaxando. E aí, pessoal? Com essa vista linda aqui, desse trem lindo, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso não tenham assistido a parte 1, 2 e 3, eu vou deixar o link aí na descrição. assistam, tem mapas muito bonitos também. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E não se esqueçam de deixar esses comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. E se quiser parte 5, deixa o like aí pra ajudar a gente. To you and me uptown, dancin' all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see. Your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me cause I get attention.